Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 5,5,5,5,5,5,5 Estamos hoje em Santa Vitória do Palmar e o Grande do Sul, minha cidade de Natal, onde moram essas duas festinhas Yasmin e Kevin, estamos aqui fazendo bagunça, quero gravar e não consigo galera, é culpa deles E queria convidar vocês a ver um vídeo que a gente fez hoje à tarde A gente foi fazer um passeio, tomamos um shake, comemos uns docinhos lá e vocês vão ver tudo na sequência do vídeo Beleza? Se gostar, deixa seu like, inscreva-se no canal aqui embaixo, comente o vídeo, deixe sua sugestão, enfim Hoje você vai conhecer um pouquinho da nossa terra aqui, o sul do Brasil, fronteira com o Uruguai Se você quiser conhecer, vem comigo e vamos lá! Então galera, beleza? Hoje estamos aqui só de, ó, de patrão Saiu hoje eu, o Kevin, a Yasmin tá aí atrás, vocês já vão ver, agora ela que tá filmando, né? Meus filhos, pra quem não sabe, vocês já sabem, vocês já viram aí no Instagram, vocês viram acompanhando nossa história aí, né? E estamos hoje em Santa Vitória, visitando a família, estamos com a minha maraduana lá E estamos aí, curtindo um pouquinho, dando pra sair uma passear A Fernanda ficou em casa, mas a gurizada tá aqui comigo E por acaso, a Yasmin, que tá aí atrás da câmera, a Yasmin me trouxe num lugar aqui que eu tô apaixonado, galera É, eu vou olhar pra lá que eu vou ter o Empório do Doce Estamos aqui no Empório do Doce, lugar top Santa Vitória do Palmar do Rio Grande do Sul Vocês que são aí na Argentina, do Uruguai, do Nordeste, onde eu ando sempre aí Então hoje vocês vão conhecer o lugar aqui no Sul, fronteira, quase do lado do Chuí aqui Lugar nota mil, onde eu tô curtindo um monte A gente já tomou aqui shake, né filho? A gente tomou milk shake A gente já comeu misto quente Mostra aqui, filha Mostra aqui, olha aqui o que nós vamos comer Sabe o que é isso aqui, galera? Doces de pelotas, os famosos doces de pelotas Que aqui em Santa Vitória do Palmar também tem A dona Neila É Neila, né? É Neila Ela tá lá atrás, agora eu já mostro pra vocês A dona Neila aí, que proporciona aí pra cidade de Santa Vitória os doces de pelotas A galera quer um docinho de pelotas, você pode vir aqui E um ambiente nota mil, galera Então deixa eu mostrar Vira pra lá filha que eu vou pegar eu agora aqui, ó E eu vou filmar agora, galera Olha quem tá aqui filmando aqui, ó A minha princesa Deixa eu mostrar Eu vou dar uma caminhada aqui dentro Vou mostrar aqui pra vocês aqui Tô desde cedo aqui, galera Já conversei, já contamos história Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó Olha o ambiente aqui, ó Que top Não, olha o Kevin ali, ó Não, não, não Eu vou filmar o Kevin Olha, Yasmin Parece dois doutores Ah, são filhos do Jardim 566, né? Olha esse tireiro da galera Olha aqui, galera Isso aqui, ó É um quadro lá de pelotas Lá no tempo do bondinho de pelotas Lá, ó Não, esse é de Montevidéu É Montevidéu? É, é de Montevidéu Eu achei que era o bondinho de pelotas Não, esse é de Montevidéu Ó, então eu já tava falando besteira, galera Ali, ó Vou mostrar pra vocês Ali, eu É, aquele da Coca-Cola ali, ó No inverno, galera Tem uma lareira aqui, ó Ela fica ligadinha, quentinha Aqui na Dona Neila, aqui No Empório do Doce Olha aqui, galera Tem vários livros A galera quer sentar aqui Ler um livro Olha aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó O livro do Carpinejar Deixa eu ver aqui A culpa das estrelas Galera, vou comentar com vocês um negócio A Fernanda é apaixonada Por esse livro aqui, ó A culpa é das estrelas A gente já viu umas dez vezes o filme Eu nunca li o livro Uma hora dessa eu vou vir aqui sentar aqui Tomar um cafezinho aqui com a Dona Neila E ler esse livro Deixa eu mostrar pra vocês o ambiente aqui, ó Olha que legal, galera Olha as cadeirinhas aqui, ó Fazer uma propaganda É um lugar tão gostoso desse Tem que fazer propaganda, né Olha aí Imagina sentar aqui Ler um livro Tomar um caputino Eu adoro caputino Eu adoro caputino Olha aí Lugar top, galera Olha aqui esse quadro aqui, ó Eu sou apaixonado por essas coisas assim, ó Top demais Deixa eu mostrar aqui os doces de Pelotas pra vocês Olha as minhas aí, ó Ela tá louca pra comer o doce Pode comer, filha Depois eu... Come aí, Kevin Tão louco pra comer o doce Eles estavam esperando Porque queriam mostrar no vídeo Olha aqui, ó Aqui os doces de Pelotas, galera Pra quem é do Nordeste Que nunca veio pro Sul Todo ano, acho que em Junho É em Junho, né, Dona Neila? Tem a Fena Doce Lá em Pelotas, galera Depois é a Expo Inter Que ela leva É a Fena Doce Na Expo Inter? Na Expo Inter Pô, que legal Já faz dois anos Os doces de Pelotas famosos Deixa eu mostrar a Dona Neila pra vocês ali Tá ela ali, ó Aí a Dona Neila preparando ali Olha o ambiente aí, galera Que top Olha aqui, ó Café 35 Especial Também É exclusivo de Pelotas É Foi a primeira que trouxe a máquina pra nós Que legal Olha aí, galera Diga que vocês visitarem Santa Vitória Ou pra galera de Santa Vitória Que nos acompanha no canal Aqui é o lugar Pra ficar Olha aqui As minhas, ó Come, filha Eu quero filmar Tô comendo Aí, galera Viu só? O Kevin só no joguinho Tem o Wi-Fi Aqui também, ó Daí o Kevin tá ali, né Jogando Olha que legal Olha que legal E é isso aí, galera Mais um vídeo nosso Agora com a família Curtindo um pouquinho Qual o endereço aqui, Dona Neila? É Mirapalhete Mirapalhete 898E 898E Pertinho do hospital aqui, galera Meia quadra antes do hospital Então a galera de Santa Vitória Chuí Pelotas Aqui da região Ou você que tá passando Indo por Uruguai E quiser dar uma chegadinha em Santa Vitória Aqui Empório do Doce Deixa eu até mostrar pra vocês ali, ó Empório do Doce É o lugar Pra você Visitar Deixa eu mostrar aqui na rua Aqui, ó Já tá noite, galera A gente chegou aqui Era a tarde Olha aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó, Dona Neila Vai ligar ali o lúmino Olha que bonitinho ali Luminoso Agora não vai pegar por causa da luz Mas aqui é o lugar, galera Deixa eu passar a câmera aqui pra minha filha E aí eu vou falar mais um pouquinho com vocês Deixa eu sentar aqui Ah, que tá gostoso Galera, o seguinte, então, ó Nós estamos hoje na Doana, lá no Chuí O caminhão tá trancado na Doana Então eu aproveitei pra dar uma passadinha em Santa Vitória aqui Que fica 20 quilômetros Então se você não conhece Santa Vitória e Chuí Eu sei que a maioria que acompanha o nosso canal conhece Então, você pega o mapa do Brasil Aquela pontinha lá embaixo Divide do Curuguai Curuguai e Chuí 20 quilômetros antes Santa Vitória do Palmar Que é aqui onde nós estamos Minha cidade de Natal Cidade onde mora essa galerinha aqui, ó E o seguinte Então a gente tá com o caminhão na Doana Esperando a liberação da carga Assim que liberar A gente tá se deslocando pra São Paulo Onde a gente vai fazer o descarregamento lá Então, como a gente tá E é final de semana Então a gente tá aqui Curtindo um pouquinho Estamos curtindo um ambiente desse aqui Não mostrei o shake pra vocês Tava top, gostoso Mas estamos aqui, então Curtindo um pouquinho a família Beleza, galera? Um abraço a todos Deus abençoe a cada um na sua casa No seu lar Um abraço e fui Olha, olha, olha Olha, olha Foda, velho Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Senhora tem vídeo E esse problema É que Tu quer tocar violão sem corda? Eu não tô Viu? A gente já foi Não é, cara? Viu? Viu? Vai tocar, mas tem que se botar a corda pra tocar Violão sem corda não se toca Se bate, olha Tá? E é o seguinte, ó É o seguinte Vamos fazer o vídeo agora Que risqueira você Olha Não, você não vai lavar meus braços Tá coçando o su... Deixa ele coçar o subaco primeiro Ele tá com coceira Não, você não vai lavar meus braços Vamos lá